O Serviço de Registro e Verificação Empresarial Instituto Público identificou algumas fundações não lucrativas fazem atividades ilegais para obterem lucros. O ServiP identificou algumas fundações com estatutos não lucrativos fazem atividades clandestinas para obterem lucros. Segundo o Diretor do Serviço de Registro e Verificação Empresarial, Florencio Sances, os infratores violam a Lei das Sociedades Comerciais, que está previsto na Lei nº 10, bar 2017, incluindo Decreto-Lei nº 16, bar 2017, sobre registro comercial. O Dirigente diz que as fundações que enfrezem as regras vão ser sancionadas. O ServiP pede também aos jovens que querem fazer algumas atividades econômicas, devam ser informados antes de estabelecer organizações ou fundações. João Aníbal Holandino Paixé com a reportagem. Oubersミ, Outro, flavoros de Registro e Verificação. ou dívoro comentário no Fai Tutan bem-vê de serro.